Boa galera, bem-vindos mais vídeos que eu falo aqui. Hoje a gente está inaugurando o terceiro quadro que é The Sims. Sim, The Sims está voltando no canal. Se a Mari quiser participar, ela participa. Se não quiser, também não participa, né? Mas vou fazer o quadro, vou tentar trazer esse quadro The Sims. Oi, você quer criar a minha história? Vamos começar com o teu jornais divertido sobre personalidade. Depois você pode personalizar a minha aparência. Ok, vamos começar com o algum passo. Qual a minha idade? Só um. Se as pessoas fossem se lembrar de mim, se for qual motivo? Não é só ciência, né? Eu nunca fiz arte. Eu nunca colicionei nada. Por que o economismo é o dinheiro? O dinheiro é o melhor, o futuro, nada. Eu vivo no momento. O futuro, não. A melhor comida é cultivada aficialmente? Fiz gado, gonçol, linha e chumbo? Ou preparado por um chefe? Eu não sou chefe, mas eu prefiro preparar comida, né? O que cultivá-lo? Pescá-lo? Caçá-lo? Essas coisas. A noite, eu gosto de observar estrelas com telescópios, assistir televisão, ultranar minha próxima ação. O grande jogo é hoje à noite. O que eu faço? Lidero a equipe e ao bar. Não me interessa por esportes. Cara, eu não me interessa por esportes, mas eu gosto de ao bar. Então, vamos. Só vamos. Vasco e Gazelle. Aham. Alguém faz uma piada a meu respeito. Como eu reajo? Brito com eles, rio e brinco junto. Eu sinto humilhação. É que depende muito da piada, né? Mas em geral, eu brinco junto, né? Às vezes, eu tô um pouquinho quieto. Ah, chegou o final de semana e eu não tenho nada pra fazer. Convidar alguns amigos na minha casa, não dá pra um parque. Fica aí em casa, relaxa. Cara, eu adoro mojuntição, né? Infelizmente, por causa da quarentena... Não temos feito mais nada, né? Tá assim, meio... Moerto, né? Um colega cometeu um erro e o chefe tá curioso. O que eu faço? Cuco, eu ajudo. Mede, medo. Preciso de estresse. É, depende se eu gosto ou não gosto da pessoa, né? Se eu não gosto, eu não vou apoiá-lo, ajudá-lo, né? Mas em geral, eu acabo ajudando quando é um problema, né? Não é um erro, erro, um problema. Preciso de ajuda, eu tô lá, né? Então, vamos embora. O que define um sucesso? Ter uns amigos, muito dinheiro ou melhorar o mundo? Cara, melhorar o mundo, eu acho que é uma coisa de sucesso, sim. Ter dinheiro representa um pouco sucesso, mas não é um sucesso, sim, né? Ter uns amigos é bom, né? Eu gosto de ter amigos, mas tem muitos amigos que tem que ser o amigo, né? Então, vamos melhorar o mundo? O que eu faço por diversão? Eu faço o tempo com amigos, exploro o meu lado criativo, jogo videogames e navego pela internet. Oi, é um prazer conhecer você. Fique à vontade para determinar meu gênero, ajudar a minha aparência e solucionar minhas roupas. E não se esqueça de me dar um nome. Vamos ver o que deu da minha história, né? Nossa, mano... É, efeito álcool. Bom, a gente... Gente, a Mari tá doida, o cabelo tá diferente, ela cortou, eu não sei. Não faz nenhuma diferença. Tá puta comigo. Porque ontem eu fiquei dentro. Mas o que que tu fez? Ela não viu nada diferente. O que que tu fez? O que que tu fez? Ah, tu pintou o cabelo de preto? O cabelo dela é preto. Tá puta comigo até agora. Até agora, cara. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar aqui. Minha história, carreira, artista. Você sempre quis seu nome no zoolopote, desde que aprendeu a escrevê-lo. Siga sua vocação como profissional do entretenimento. Seja fazendo plateia, rir de suas piadas, piadas ou se derreter com suas melodias. Habilidade bônus, violão, guitarra e violino. Nossa, ganhei bastante coisa, né? A habilidade, comédia. Assim que você percebe que tudo ama piada, ser comediante é uma coisa que faz sentido. Isso é tudo uma história, né? Interessante. Habilidade, lógica. Uma mente prática pode ser maravilhosa. Se concentra na lógica, querem deixá-la mais afiada do que Chibri de Lemanor. Leman, Leman Kornian. Nossa, você até inventava um bicho pro jogo. E Diagnista é alto. Cuita vida, mime-se com todos os seus simbólios extras. Interessante, gostei, cara. É o novo Einstein aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui. Cérebro nerd. Sim, quer ser inteligente hábil em mecânica ao mesmo tempo. Atribua pra criar minha história. Aprendiz rápido. Aprendiz rápido envolve suas habilidades um pouco mais rapidamente. Atribua essa dúvida minha história. Alegre. Sim, tende a ser mais feliz do que os outros. Ah, é. Bondoso. Sim, fica feliz com as simbólios com um multiplicador de humor positivo. Pode doar para a caridade, fica feliz quando interage com esses malignos e pode discutir a paz mundial. A parte do menos chá do jogo é criar o personagem. É. É. Vamos ver, cara. A última vez joguei com a Mari, né? Então, foi tipo, eu assistindo ela jogar e não jogar mesmo, tipo, né? Fazer umas viagens e se perder total, né? Genial. Esse sims tende a ficar concentrado. Pode compartilhar ideias com os outros sims e pode se chatear se não melhorarem suas habilidades mentais por certo tempo. Hum, isso aqui é ruim. Vamos lá, me chama. Qual o acha? Será que você vai mudar a conta, mas você vai mudar o nome aí, não. Córpura. Vamos lá, vamos pegar... Vamos lá, vamos fazer de cílio, assim. Olha aí. Eu não cheguei nesse ponto, né? Eu não roubei esses computadores. Não para. Uh, horrível, cara. Tatuagem, eu não tenho. Isso aqui é só corpo, né? É, o que é que eu acho? Hum, o que é que é que eu acho? E esse aqui? Uhum. Só que isso aqui não combina comigo, porque eu não sou o Death Vender. Só tem isso. Hum. 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 Glathe. Durfna? Webne! Hum. Hum. O Senex. Eu não gostei do casal, cara. Ficou muito... Não entendi porque os casais são tudo horrível, cara. Eu vou tentar personalizar direitinho, botei um padrãozinho aqui, ah, não gostei, isso aqui dá melhor. Você é filho de bermuda cara, foi banho, clima quente, ah, fiquei short cara. Calma que eu não terminei aqui, ah, vamos editar isso aqui, ah, nossa, agora sim fica a parte do doido. Não, 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 não. Agora vou uma calça aqui. Acessórios. Acessórios. Cadê os óculos? Não tem óculos cara, essa roupa ficou legal. Esportiva. Parece que o que eu ia botar antes, porque tem outras cores. Um, dois. Hum. Se tu gostou. Vou colocar o calçado que tá viva. Preto Vou botar uma bermuda Coisada, né? Pijama Oi? Oi? Comisetas Ah, tá legal, Chico Tá horrível Tem menos pior Comiê, tô com a mamãe Matou, calma, não, não, não Eu não entendi Eu entendi, tem um, dá pra me mudar depois só na cabeça Cara, isso aqui tá legal Hum Vou botar que essa regata podia trocar, né? Essa aqui ficou legal, ó Hum Hum Tem mais crime Hum 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 Ah, pera 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 Hum 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 Pô, isso aqui é brega, cara Hum 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 Buenas, boa tarde. Meu deus. Não tem nem um cabeludo aqui, cara. Tá aqui. Tá? Trincoque. Não trincoque. Tá aqui. 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 Tá aqui, cara. Aí no boi, eu não consigo tirar. Porcaria. Tá aqui. 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 é isso que fica legal eu tô falando por causa do cabelo ah pois é né você não pensa que pode ter homem cabelo comprido cara cara não tá nada parecido comigo isso cara nadinha tava legal mentira do que pouco tá vendo e pular um ar vamos ver esse negócio de criar o personagem da Mario que não vai ser agora a Mario vai querer participar é é isso né mundo residenciais E... Free... Oasis Springs... E New Quest Não conheço em velocidade Ou na primeira Ok O jogo não é tão bonito Quanto as versões anteriores Quase pegando Desses três, cara Tá com... 15 mil Da casa 16 mil 13 mil Então, eu posso Vocês por uma das três casas Pode pegar até um lote Brasil Ou um lote Brasil barato, né? Do outro lado, eu vou pegar Essa ou essa casa aqui Não tem uma casa pequena E aí, me ajudem Qual das duas casas? A isolação da corrente Ou cabanas das magalinas Magalidas Qual das duas eu pego, hein? O que vocês acham?